Está precisando de ideias para dar um up aí no seu negócio? Fica até o final desse vídeo que vou trazer algumas ideias que você pode adotar e aumentar o seu faturamento. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Tânia e esse é o canal Empresária das Ruas, o canal que ajuda você a empreender de forma simples, de forma pequena, investindo muito pouco. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas ideias que eu adotei no meu negócio e que para mim deram super certo. Hoje eu vou trazer aqui para vocês no canal para que o faturamento de vocês aí possa aumentar, né? Aumentar o lucro da sua empresa. A primeira ideia aqui que eu trago para você é de fazer combos. Você ainda não faz combos aí no seu negócio, na sua barraca de batata frita, na sua barraca de pastel ou aí no seu delivery, né? Então quando eu falo combo, ele pode servir para qualquer tipo de negócio, tá gente? Para quem vende lanche já é mais fácil, porque automaticamente você já monta um combo ali, né? Para você que vende pastel, para você que vende só batata frita, que não vai o lanche, é um pouco mais difícil pensar dessa forma de combo. Mas eu te convido a fazer combos, porque isso vai te ajudar muito a lucrar mais, tá? Então você poderia fazer, por exemplo, se você vende pastel, você poderia colocar um pastel, um caldo de cana, né? Ou um refrigerante, um suco e mais um bombom, né? Vamos supor aí um sonho de valsa ou um chocolate qualquer aí, que seria a sobremesa, né? E fechar um valor ali daquele combo. Então combos são muito interessantes, gente, porque eles elevam as suas vendas. É claro que você deve ter ali, né? Outras opções no seu cardápio, individuais, porque nem todos os clientes vão querer levar os combos. Você só tem que tomar cuidado e precificar certinho, para que o desconto que você vai dar ali naquele combo, não ultrapasse o valor do seu lucro, né? O valor do seu faturamento. Por exemplo, se na sua batata frita individual, você recebe R$3,00 de lucro, o seu desconto no combo deve ser de até R$3,00. A ideia do combo é muito mais para vender do que somente lucrar, tá, gente? Porque você não vai ganhar muito em cima. Mas a diferença é que você tem uma probabilidade muito maior de vender. Porque na cabeça do cliente, daquela pessoa que está comprando, ela levar o lanche, a batata e o refrigerante é muito mais vantajoso do que ela comprar aqueles itens separados, que obviamente ela ia gastar um pouco mais. Então você acaba que vendendo mais um combo do que o lanche individual. Essa segunda ideia é muito legal, porque todo mundo vive isso. Você chega lá, né, no McDonald's ou qualquer fast food da vida e fala, ah, eu quero um milkshake. A atendente, com certeza, no final do seu pedido, vai te perguntar, você quer cobertura extra por mais R$1,00? É ou não é, né, gente? Todo mundo já pegou cobertura extra por mais R$1,00. Então isso é muito legal, porque você agrega valor aí no seu produto. Então você que está fazendo o lanche, né, ou você que está fazendo o pastel, ah, quer mais R$1,00 para levar o molho da casa, né, mais R$1,00 para levar mais recheio, né, para ter mais recheio, enfim, tente agregar aí algo a mais, para você poder cobrar R$1,00 ou R$2,00 a mais. E aí você pode acrescentar mais recheio, mais molho. Pense aí, abre sua cabeça para as ideias, para que isso funcione para você. Eu vou dar um exemplo. Eu já testei aqui no meu ponto de vendas e isso para mim funcionou bastante. Eu vendia porção de batata frita pequena e vendia por mais R$2,00 um copo de refrigerante de 300ml. Então pensa só, pessoal, você vai comprar o refri 2 litros. Vamos supor que você compre no atacadão. Eu aqui em São Paulo pagava R$6,00, 2 litros e meio de coca, tá, no açaí eu sempre paguei isso. Então a pessoa vai lá, né, vai pedir a batatinha. Você fala assim, olha, com mais R$2,00 você pode levar um copo de 300ml de coca. Se você for ver, compensa para o cliente, Porque aquela coquinha pequena de 200ml é R$2,00 ou R$3,00 que já está aí em todo lugar, né. Então para a pessoa levar um copo de coca de 300ml por R$2,00, super compensa, vale muito a pena. E cada 2 litros de coca faz 6 copinhos de 300ml. Então faz as contas aí a R$2,00 para você ver. Você vai ganhar o dobro. Então essa estratégia é muito bacana para subir aí o seu faturamento. E aí, você tem vontade de abrir o próprio negócio, mas não sabe nem por onde começar? Aqui no canal Empresária das Ruas, você vai encontrar várias ideias para começar a empreender ainda hoje. Então se inscreva aqui no canal, também ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do canal e nenhuma dica importante para você que vai começar a empreender. E a outra ideia que eu vou te falar aqui, eu fazia também na minha barraca de batata frita e churros. Eu sempre tento colocar, quando eu vou vender um salgado, um doce junto. Porque às vezes a pessoa é do time doce, né, e outras são do time salgado. Então aí você consegue pegar todos os clientes, você consegue agradar todos os clientes. Então o que eu fazia? Quando vinha pessoas comprarem só churros, que queriam só o doce, eu vendia os churros e oferecia para a pessoa a mais R$2,00 levar uma batata chips. Para mim compensava muito, porque a batata chips eu gastava uma batata para fazer uma porção grande. Então assim, uma batata para mim valia R$1,00 e eu estava vendendo a R$2,00, né, que eu cobrava R$2,00 a mais nos churros e a pessoa levava a batata chips. Então esses combos que você pode fazer com doce salgado também é muito legal. Uma última ideia bacana aqui para você colocar aí no seu negócio é fazer kits para crianças, gente. Quem nunca comeu aí o McLanche Feliz? Que sucesso é aquele sanduíche, né, gente? McLanche Feliz não tem nada de mais. É um lanche, só que ele vem adequado para crianças, né, com personagens. Então aí ele vem ali uma fruta, um danoninho, vem o lanche, mais um refrigerante. Ele alegra os olhos da criançada, né, e também chama a atenção dos pais. Então o que você pode fazer? Na Shopee eu encontrei alguns mini personagens. Então olha que legal esse aqui, pessoal. São 15 personagens por R$10,00. Então vai sair R$1,50 a cada personagem, que dá para você acrescentar aí no seu preço final. Vocês estão vendo que esses bonecos são bem pequenininhos? Não tem problema, porque o interessante é que ele seja atual. Minecraft, todo mundo gosta, a garotada ainda adora. Então é uma coisa que vai agradar as crianças. E aí você pode colocar tudo dentro dessa maletinha. Você pode colocar um doce junto, um refrigerante, ou até mesmo uma fruta. Aí você escolhe o que você vai querer colocar junto. Você coloca tudo dentro dessa maletinha e faz aí o seu combo para lucrar muito, gente. E pense bem, o McLanche Feliz, ele é caro, não é mesmo? Então você pensa aí numa estratégia bem legal para você não sair do prejuízo e aumentar muito o seu faturamento com essa ideia de kit para crianças. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se eu te ajudei aí com essas ideias, então já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho para você não perder nenhuma ideia aqui do canal. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!